E aí, pessoal! Salve, nação colorada! Tudo belezinha? De manhã eu fiz um vídeo aqui sobre a contagem regressiva do Borré. Aí eu disse que viria novamente, com mais um vídeo, se houvesse alguma novidade. E realmente nós temos alguma novidade sobre essa situação. E o vovô já vai trazer pra vocês aqui. Mas só depois do recadinho do meu amigo alemão. E aí, parceiro da colorada, se inscreve aí no canal, ativa a notificação e vamos que vamos! Vamos aí! Beleza, pessoal! Então aí, deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra receber sempre atualizações. De manhã eu fiz um vídeo sobre a contagem regressiva de Borré. Que até o dia 7 de março o Borré vai estar aqui. E agora, acompanhando pelo Twitter, na situação lá da Bundesliga, Werder Bremen, etc. e tal, vou votar sempre antenado lá pela Alemanha. Dei uma olhadinha no jornal The Build, fui no site do Werder Bremen, né? E o que que eu achei no Twitter, gente? Olha só o que eu achei no Twitter. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, post da Bundesliga Inside. Clemen Fritz, diretor esportivo do Werder Bremen, sobre Rafael Borré. Isso foi uma entrevista que ele deu, hoje ainda, né? Perguntado sobre a situação de Borré, ele falou o seguinte, vamos avaliar sua situação no final do mês. Então, tem uma reunião marcada, né? Com Clemen Fritz e o restante da diretoria do Werder, pra avaliar a situação do Borré, agora no final do mês. E depois, tomar uma decisão final, ou seja, liberar ou não. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas como? Mas já não tava preparado a liberação dele? Sim, agora, olha esse outro poste aqui, feito logo em seguida. Olha esse outro poste aqui. Bundesliga Inside. Borré já é jogador do Internacional, porém, só chegará no clube dia 10 de julho. Tá meio apagadinho ali, né? Vamos atualizar ali. Aí, dia 10 de julho. O Inter, porém, gostaria de uma liberação imediata. Algo que o Werder Bremen não estava aceitando. Não estava aceitando. Entretanto, parece que a situação mudou. Pois, após sua venda, Borré não é mais titular. Então, vocês entenderam? Quer dizer, final do mês agora, de fevereiro, tem uma reunião com o pessoal do Werder e o Clemen Fritz, que é o diretor de futebol, sobre, né, pra fazer avaliação sobre a liberação do Borré. Bom, mas, conforme, né, outro jornalista lá, que acompanha a Bundesliga, já disseram. Borré não é mais titular, Borré é reserva. Não está sendo aproveitado, porque cinco minutos de jogo que ele entra, não vai ter aproveitamento nenhum, não vai mostrar nada, não vai fazer nada. O Werder está pagando o salário dele, quer dizer, pagar pra um jogador jogar... Perdão. Pagar pra um salário, que não é pouco, pra um jogador reserva, que joga cinco minutos apenas, um jogador que não está fazendo diferença, pois o time do Werder, sem o Borré, conseguiu, nos últimos sete jogos, cinco vitórias. Ou seja, lá da zona de rebaixamento, onde ele estava, né, ele subiu para o sétimo lugar da tabela. Já está, se fosse hoje o encerramento da Bundesliga, ele já estaria classificado para a Liga Conferência. Mas ele está ali na cola do Eitrash Frank, que é o sexto. E o sexto lugar dá lugar da vaga para a Liga Europa. Na Copa Europa, no caso. E se subir um pouco mais, consegue até a vaga para a Champions League. Mas aqui está meio difícil, porque lá tem o Leverkusen, tem o Bayern de Munique, tem alguns outros, tem o Borussia Dortmund. Então tem outros clubes lá com mais potencial que estão nessa posição. Mas, conseguindo uma vaga para a Liga Conferência, ou para a Liga Europa, pô, está de bom tamanho para o Werder. Está de excelente tamanho. Aliás, afinal, nós chamamos ele de o Guarani, que me perdoem o Guarani, o Guarani, né, da Alemanha. Porque a Verde é um time que realmente não é coadjuvante, né? Só participa. Aliás, é coadjuvante. Não é, como é que se diz aí, dos principais, né? Bom, era essa notícia, a atualização, que eu voltei aqui para dar para vocês. Ou seja, reunião marcada para decidir o futuro do Borré, liberação ou não. Que está mais para a liberação. Porque alemão não é burro, como eu já disse no vídeo anterior, né? Não vai pagar o salário para um jogador que não está contribuindo de nada. E só de birra? Não. Birra não, né? Pera um pouquinho. Vai queimar dinheiro por birra? Quem é que queima dinheiro por birra? Eu não queimo. Alguém aí queima dinheiro por birra? Só se for dinheiro dos outros. O meu não. Beleza, pessoal? Então, atualização dada, vídeo feito. Não esqueça, deixa o likezinho. Inscreva-se no canal. E ativa o sininho para receber atualizações como esta. Não esquecendo que a condição membro está em aberto aí. Seja membro do canal do vovô. Dá aquela forcinha. Se não for possível, qualquer valeu aí. Qualquer valeuzinho. Dois, três, dez, vinte, cinquenta, cem. Mil reais. O que quiser. O que interessa é dar uma forcinha para o canal aqui. Beleza, pessoal? Então, beijão, abração e até o jogo daqui a pouco, né? Contra o Newburgh. Valeu. Tchau. Fui. Tchau.